Tá gravando, meu querido? Se liga só, galera! É o que, Antônio? Se liga aí, gente. Estamos aqui mais uma partida aqui no parquinho pra conferir o próximo terremoto que acontece daqui a 3 minutos e 38 segundos. A gente tá aqui do lado do bosque porque os terremotos estão acontecendo tudo por esse lado. Aí só falta hoje que a gente tá aqui acontecer lá em Torres Tortas. E a gente não pegar de novo. Aí o negócio vai ser chato, mas aí vocês não estão vendo aí no replay se for lá. É, com certeza. Tá ligado. Então, Arthur, você aposta que vai ser pra onde a rachadura? Então, tem uma rachadura lá já conectando de um lado a montanha e do outro lá na ponte. Você viu essa daqui? Aqui na frente do bloco? É, aqui na do bloco eu vi que ela passou em cima e por baixo do bloco. Isso, ela passou por debaixo do bloco. A gente tem que ver que também tem uma pra lá em direção ao deserto daqui onde a gente tá. Não é bem em direção ao deserto, ela é mais ou menos aqui ó. É, ela é mais ou menos aqui. É, é nessa direção aqui de trás. Então, a gente tem que ver. Você aposta que vai ser aonde dessa vez? Eu acho que vai trincar pra esse lado aqui. Aonde mais ou menos? Marca no minimapa aí. Pra SO. Porque você já tem uma aqui na NO. SO, mas aonde? É onde aqui no minimapa? Perto de Via do Varejo? Você acha? Cara, eu acho que em direção aqui perto dos Jogos Desafiadores, Cratéria Empoeirada, Prado da Preguiça. Nesse meiuca aqui. Depois da ponte. Cratéria Empoeirada e Prado da Preguiça. É um bom palpite. Aqui perto do Dust Dinner aqui. Isso, isso. Então, cara, aqui eu vou chutar. Vamos lá. Vou dar um chute aqui que vai dar muito errado, hein. Aqui em direção a Cabana Solitária. Aqui? Perto? É, em direção a Cabana Solitária aqui. Será? É, faz sentido também se a gente for parar pra pensar que a gente já tem uma aqui, 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 aqui. Então só vai chegando pra cá. 1 minuto e 50, Arthur. Se prepara aí. Muito bom. Muito bom. Cadê aquela estátua vagabundo? Toma um HS. Toma um HS, estátua. Otário. Cadê? Pode pegar uma... Vou ver se tem alguma coisa no baú. Pra gente poder observar melhor essa belezinha. Vai que tem uma snap aqui. Clica a palma. Aí. Tá tremendo. Já pagou de temer. E aí? E aí? Aonde foi? Agora a gente vai ter que fazer aquele trabalho investigativo. Sobe. Vamos dar aquele rolê de meota agora. Ótimo. O controle do avião está invertido. E eu acredito que tenha sido pra dentro da floresta. Por causa da tremedeira que só apareceu quando eu cheguei mais para lá. Claro. Você acha que ficou eu aqui? É. Vou vou abaixo então. Olha as habilidades do vinho. Um cara aqui é de outro nível. Nebrando. Você tem um telefone. Não! Eu te pergunto. Um cara. Ei. Ai... aqui ó, também indo em direção ao Lago do Saki e perto do Dust Dinner aqui também, que é a cafeteria. É, foi mais ou menos onde eu falei, né? Próximo ali do Dust Dinner. É, aqui, exatamente do lado da cafeteria. Tudo mais, é. A cafeteria, a cafeteria então não foi destruída. Passou. Passou. Se parar pra observar, agora ela vem aqui desde o Templo dos Tomates até aí onde o negócio tá. Então, é uma coisa que já tá ficando assim, tomando proporção pra gente ver o desenho novo que vai formar. Se eu for seguir mais ou menos a linha ali da onde vem, da onde tá aqui, da onde vai, essa montanha aqui ó. Está indo exatamente em direção a Torres Tortas. Olha ali. Será? Com certeza. Eu sei que o vídeo foi... Ela está aqui ó, aonde eu estou com o avião. Vem cá, vem cá pra você ver. Desce daí do avião, vem cá. Olha só. Ela tá vindo dessa árvore. Ela tá vindo dessa árvore. Vindo dessa árvore. Ela se estende dessa casinha ali na cidade. Aí ela passou por aqui, passou por essa árvore. Tá vindo pra cá. E se você for seguir a linha que ela tá... Vai dar lá em Torres Tortas. Olha só. Mirou aqui, mirou pra lá. Olha isso. Exatamente em direção a Torres Tortas. Essa aqui vai se estender até a Torres Tortas, mano. Eu acredito. Concordo com você. Fim de Torres Tortas, confirma, confirma. Eu acho que sim. Vai dar uma bela mudada aí no mapa. É, sem contar que nos arquivos do jogo está um negócio lá constando... Cidade em Kraken. Kraken. Kraken City, no caso. Significa a cidade rachada. Cidade quebrada. Eu acredito que vai ser Torres Tortas. Vai ser a cidade quebrada. Vai parar pra pôr o negócio aí. Então é isso, Arthur. Então, gente. A gente vai encerrar o vídeo aqui. Até a próxima com a próxima atualização. Sai daqui a mais ou menos 10, 11 horas. Daqui a próxima terremoto com rachadura. Eu vou ficando por aqui. A gente traz a próxima atualização. Lembrando que vocês podem me apoiar agora como criador na loja da Epic Games. Me botando a Epic Tag. Botando a Epic Tag lá do Senhor Leão. Se você apoia a gente, não vai custar nada pra vocês. Nada do que custaria mais o VBucks. Olha o verme, mano. Eu vou. Ah, eu tentei ver. Nada do que custaria mais vocês os VBucks. Vocês vão me apoiar e... Isso vai dar bastante ajuda ao canal. Assim que no... Eu comecei a me embolar. E no futuro a gente pode trazer uns sorteios muito legais pra vocês aí. Ok, Arthur? Alguma coisa a acrescentar? Eu acho que Torre Tortas vai cair. Esse mapa vai inundar. O escão vai tremer. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, então. Oitava season, eu já falei. É a era do gelo 3. O dilúvio. É isso, então. Encerra aí, Arthur. Fala o resto aí. Falou!